Peraí, gravando. Pessoal, tava pronto pra falar que no dia 11 de junho, um dia antes do dia dos namorados, a gente vai abrir inscrições para VIP. Aí o Caio me falou que tem urso aqui. Aí eu falei, não dá pra falar de urso e dia dos namorados. A gente tentou por umas três vezes, o cara tava preocupado. Aqui tem urso, a verdade é essa. A gente tá numa região que tem urso, uma reserva ecológica. E um dia antes do dia dos namorados, no dia 11 de junho, a gente vai abrir inscrições para VIP. Falei, Caio. Falei do urso. Se quiser, apresentei o seu namorado, a sua namorada com a inscrição da VIP. Porque a gente vai abrir no dia 11. Se você tá pra terminar seu namoro, deixe pra terminar perto, porque daí você manda o seu namorado pro Canadá. Aguarde mais um pouco. Tem urso vindo agora atrás. Aguarde mais um pouco. Dia 11. Bom, vamos falar sobre o trabalho no Canadá. Conte o que que você tá acontecendo hoje na live do Instagram, na sua live do Instagram. Eu tava fazendo uma live hoje no Instagram de manhã, e uma pessoa perguntou sobre a Alberta. Eu falei assim, o que seria? Sim, Alberta. É uma senhora? A província de Alberta. Ela perguntou sobre Calgary, né? Que fica na província de Alberta. Eu falei, mas o que que você gostaria de saber sobre a província de Alberta? Ela falou, é a questão de emprego. Ela perguntou sobre emprego em Calgary. É aquele negócio. A gente pode cair naquela... Naquela mismissão. Você fala assim, não, emprego é bom, não sei o que. A verdade... Vamos analisar por um... Eu falei assim, vamos analisar por um outro lado. Calgary. Região de Calgary. É uma das regiões mais ricas do Canadá. Uma das províncias... A Alberta é uma das províncias mais ricas do Canadá. Se é um dos lugares mais ricos do Canadá, é porque é um dos lugares mais ricos do mundo. É o Texas canadense, Calgary, né? É. Alberta é considerado Texas canadense. E daí a gente ouviu a história no passado, a gente ouve gente falar assim, não, mas é negócio de emprego, às vezes é crise. A crise do petróleo. Eu falei, você quer saber? Eu falei, você sabe qual que é a crise? A verdadeira crise mesmo? A verdadeira crise está com o profissional de hoje em dia. Eu falei pra ela, por exemplo, a gente está aqui. Eu estava na live, no Instagram. A gente está aqui conversando, eu no Canadá, você no Brasil. A gente está trocando uma ideia, eu leio as perguntas, eu respondo. A gente está aqui se divertindo. Eu liguei meu celular, cliquei em live. Você foi notificada que o Caio estava live. Você veio correndo. Olha só o que está acontecendo. Olha essa comunicação. Olha essa interação. Eu falei assim, a verdade é que o profissional de hoje em dia não está preparado pra isso. O profissional está em crise. As pessoas não se adaptaram a esse novo mercado. Então, antes da gente falar em crise de mercado de trabalho, crise daqui, crise de... Quem está em crise hoje em dia é a pessoa que está procurando emprego. É a pessoa que não se adaptou a essa nova forma de você procurar por emprego. É aquela pessoa que às vezes está só ainda com o currículo. É o tiozão do currículo. É o tiozão do currículo. A pessoa, ela acha... Ela acha que o problema está na formatação do currículo ou tal. O que deve colocar melhor no currículo. O currículo dá pra você fazer um negócio super legal. E a maioria das pessoas não entende nem como é que faz o currículo. Mas, não é só isso. Ou a coverlera também. Ou a coverlera. A verdade é que hoje em dia você precisa se adaptar. Você precisa ter essa sua marca pessoal. Você precisa trabalhar esse marketing pessoal. A hora que a pessoa pega o seu currículo, na verdade ela já tomou uma decisão se ela quer saber mais de você ou não. Hoje em dia uma empresa, quando ela está analisando o seu currículo, ela já viu você na rede social, ela já pesquisou sobre você e ela teve interesse em abrir o seu currículo. O currículo não é o primeiro contato que ela tem com você. Ela já teve. Ela já pesquisou você na rede social. E 40% das empresas, se não encontram você na rede social, ela desiste, ela nem vai abrir o seu currículo. Não interessa o seu currículo estar com uma tipografia bonita, um papel bonito, não interessa. Então daí você precisa trabalhar na sua rede social, você precisa fazer com que a rede social, faça com que a pessoa queira. Sabe por quê? A verdade é o seguinte, se a pessoa realmente gosta de você, ela entrou no seu Facebook, entrou no seu LinkedIn, ela parece que o Guilherme é baixinho, né? Porque ele está na parte mais baixa. O Guilherme é mais alto que eu. O Guilherme é mais alto que eu. Sim, é. Mas tudo bem, não tem problema, cara. Não tem problema. Você pode ficar alto por um dia. Alto por um dia. Alto, obrigado. Então, sabe por quê? A verdade é o seguinte, se você trabalhar bem na rede social, a empresa vai lá, ela acha você na rede social, ela vê suas fotos, procura você no Instagram, Facebook, abre sua conta do LinkedIn, gosta do seu perfil profissional, sabe o que pode acontecer? Se a pessoa realmente gosta, se você faz um bom trabalho aí, ela não vai nem abrir o seu currículo, ela vai responder o seu e-mail, vai mandar o e-mail para você e falar assim, ó, venha para uma entrevista. Entendeu? É que negócio, hoje em dia você tem que dar um shortcut, você tem que ter um atalho. Qual que é o atalho hoje em dia? Que é o atalho que está se tornando padrão. É você estar forte na rede social. E você não depender do seu currículo, da sua cover letter, para ter uma chance de você se vender em uma entrevista de emprego. Porque é isso, em entrevista de emprego você vai ter que se vender. A gente está numa era, pessoal, de grandes mudanças. Você mudou a forma com que você procura por namorado, namorada, você não precisa mais ir fisicamente, você tem os sites. Você mudou a forma com que você faz compras, você mudou todo o seu relacionamento, entretenimento, toda a parte de relacionamento, a parte social mudou. A gente está no meio de uma revolução. E como o Caio disse, a parte de procurar por trabalho, de se fazer visível para o empregador canadense, já que a gente está falando de Canadá, também está mudando. E, na verdade, já mudou aqui no Canadá. É as pessoas que não se adaptaram, como o Caio bem disse. Então, por causa disso, para atualizar as pessoas que estão querendo vir para o Canadá, com relação a como você procura por trabalho no Canadá, como você tem a sua marca pessoal, como você monta a sua marca pessoal, como você se torna visível para o empregador canadense, a gente criou uma série de workshops. Um dia vai ser dedicado exatamente a isso, a trabalho no Canadá. Os workshops vão começar no dia 4 de junho. É gratuito, evento gratuito. Basta se inscrever em planocanadá.com. Coloca o seu nome, coloca o seu e-mail, que a gente vai te mandar uma notificação para assistir a gravação do workshop. Sim. E só para finalizar, porque foi aquilo que eu falei hoje na live do Instagram. Se tudo isso mudou, tudo isso que a gente está falando aqui, nesses últimos 6 minutos, que o Guilherme falou, sua vida mudou, tudo, comunicação, tecnologia, você ainda acha que a procura por emprego não mudou? Você realmente acha que você preparar um currículo, só um currículo, e no Canadá, uma corvelera, e você enviar, você acha que continua mesmo de 20 anos atrás? A verdade é que isso mudou também. Então, na verdade, é o profissional que está em crise hoje em dia, tentando se adaptar a essas mudanças. Então, a gente se vê no workshop sobre trabalho no Canadá, como se adaptar a essas mudanças e conseguir um emprego aqui no Canadá. Planocanadá.com, a gente se vê lá. Até o próximo. Tchau, tchau.